A questão é que o autor, após ter cometido esse delito, ele se deslocou para a casa de familiares e de lá ele mesmo acionou a polícia. Ele entregou a chave da casa dele e falou aconteceu esse e esse fato, como você já disse, cheguei na minha residência, a vítima estava lá tentando o interessante é que essa vítima já tem passagens por furtos e roubos. Então, na hora que ele chegou ali dentro, deparou aquela pessoa, a vítima ainda tentou agredir o autor. Ele foi lá, pegou um pedaço de pau que estava lá na residência e acabou vitimando fatalmente esse cidadão que estava lá tentando cometer furto dentro da residência dele. Ele entregou a chave para a PM e a PM teve que fazer a prisão do autor, infelizmente ele cometeu um crime, mas ele mesmo se entregou. O fato ocorreu no domingo e ontem ele acionou a PM. Aí são muitos trâmites, né? Posteriormente, a delegada vai fazer o relatório dela para o promotor e o promotor que vai ver se oferece ou não denúncia e depois no julgamento que vai ser declarada a legítima defesa.